Os bandeirantes foram os primeiros desbravadores do Brasil. Ao abrir caminhos nas florestas em busca de riquezas, empurraram as fronteiras brasileiras para além da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Mas quem eram essas pessoas? De onde elas vinham? Que motivos tinham para se aventurar em terras desconhecidas? Uma grande parte desses construtores do Brasil eram de rio judaico. Hoje nós temos notícia deles, sabemos que eles vieram para o Brasil fugitivos de Portugal. Foi a ânsia de liberdade, a ânsia de um mundo livre que levou realmente a grande parte dos bandeirantes para essas regiões aqui inóspitas de São Paulo. Não foi só uma vontade de enriquecimento, foi a busca realmente de uma terra prometida. Antônio Raposo Tavares foi um desses homens. Nascido numa família de origem judaica, aos 20 anos ele deixou sua terra natal para tentar a vida no Brasil, longe dos tormentos da Inquisição. Em pouco tempo, se estabeleceu na Vila de São Paulo e desde cedo se envolveu com expedições para aprisionar índios e explorar terras desconhecidas. As bandeiras eram expedições que desbravavam as matas brasileiras em busca da fortuna em ouro, prata ou índios para escravizar. Os homens partiam com pouca comida e dependiam do que encontrassem pela frente. No caminho, acabavam por fundar povoados. As bandeiras eram formadas por homens brancos, mamelucos e também índios que serviam de guias na floresta. Durante o século XVII, centenas dessas expedições seguiram rumo ao interior. Partiam principalmente de São Paulo. Os paulistas seguiam na caça ao índio, navegando pelo rio Tietê e afluentes. A venda dos índios capturados tornou-se uma atividade comercial importante para a Capitania de São Vicente. Durante a invasão holandesa em Pernambuco, quando o tráfico negreiro foi interrompido, os escravos índios foram valorizados em todo o Brasil. As bandeiras tornaram-se assim fundamentais para garantir o crescimento da colônia. As expedições buscavam principalmente os índios já catequizados, acostumados ao trabalho agrícola. Eles viviam em grandes grupos, nas missões fundadas pelos jesuítas portugueses e espanhóis. Nesse tempo, os padres administravam cerca de 33 missões com mais de 100 mil indígenas. Com as expedições de Guairá, Itatim, Uruguai e Itape, Raposo Tavares assegurou a posse brasileira dos atuais estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os jesuítas, nós sabemos hoje, não temos ilusões, usavam os índios como força de trabalho, como mão de obra de trabalho. E muitos documentos mostram que índios queriam vir embora com os bandeirados. Entre uma expedição e outra, Raposo tornou-se juiz ordinário da Vila de São Paulo e ouvidor da Capitania de São Vicente. Logo na primeira disputa entre os jesuítas e as autoridades civis, Raposo renegou a autoridade católica, expulsou os padres e lhes tomou todos os indígenas. Em razão disso, foi demitido e excomungado. Mas em pouco tempo, recuperou seu prestígio, já que suas expedições seguiam as ordens da coroa portuguesa. Por sua experiência, também foi chamado para combater os invasores holandeses instalados no Nordeste. Raposo já era um experiente predador de índios quando se envolveu na maior aventura de sua vida, a bandeira dos limites. Consta que esteve até em Portugal, traçando os planos da viagem junto com altas autoridades do reino. O objetivo era aumentar a área do interior sob domínio português, descobrindo novos territórios e reservas de metais preciosos. considerada a primeira viagem em torno do território brasileiro, partiu de São Paulo em 1648. Era formada por brancos, mamelucos e mais de mil índios. Dividida em dois grupos, a expedição desceu o rio Tietê até o rio Paraná e o rio Aquidauana. Às margens do rio Paraguai, os bandeirantes ocuparam a redução de Santa Bárbara. Depois de unificada, a bandeira avançou em direção à Cordilheira dos Andes. Seguiu o rumo das notícias de ouro e prata encontrados na América Espanhola. Mas em vez de riquezas, o grupo se deparou com tempestades, ataques de índios e doenças. Em meados de 1651, a bandeira empreendeu sua etapa final. Seguiu pelo rio Grande até o rio Madeira e atingiu o rio Amazonas. Chegou ao Pará com a tropa reduzida a menos de 100 pessoas. Regressou até a capitania de São Vicente pelo litoral atlântico. Enfraquecido pela viagem, Raposo morreu em São Paulo, poucos anos depois. Do Atlântico à Bolívia, da Bolívia ao Amazonas, passando do Trópico de Capricórnio ao Equador. Raposo Tavares realizou a primeira viagem continental da América do Sul. Foi uma das maiores expedições exploradoras de que já se teve notícia. 10 mil quilômetros percorridos em três anos de viagem. Pela liderança e coragem com que desbravou o país, Raposo Tavares é um dos construtores do Brasil. Pela liderança e coragem com que desbravou o país, Raposo Tavares é um dos construtores do Brasil.